Música Ai, quem terá nesta noite o teu carinho Quem ganhará nesta hora os teus abraços Meu pensamento rasteja em teu caminho Minha saudade sem fim segue os seus passos Ai, quem terá entre as mãos os teus cabelos Quem ouvirá dos teus lábios a frase louca No meu desejo de amor estou a ver Chego a senti-los até em minha boca A quem dirás meu amor com esse jeito tão tente Com esse estranho calor que há tanto tempo foi meu Ai, quem será que tu vais mandar embora Quem chorará como eu que choro agora Ai, quem será que tu vais mandar embora Quem chorará como eu que choro agora E choro agora Amor agora Amor agora Amor agora